Música Mil motivos Mil motivos Mil motivos Quantas vezes eu tentei Demonstrar Oh, grandeza deste amor Que hoje no coração Você é tudo Que hoje Eu sempre quis Música Hoje Já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa O que vos dizer Desde que Ele sempre Forma você Procurei Procurei Um amigo Que hoje Eu me convidei Foi quando encontrei você Para sempre Vou agradecer a Deus O melhor Ele me deu Você é mais Do que eu Pude imaginar Música Hoje Já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa O que vos dizer Porque te quero Sempre Vou amar Você Porque te quero Sempre Vou amar Você Você